Música Após os 60 anos, muitos desafios surgem para a saúde e segurança dos idosos. Perda de massa muscular, mobilidade reduzida e o aumento do risco de doenças cardiovasculares são apenas alguns deles. Com o intuito de discutir esses desafios e promover mais saúde e bem-estar para a terceira idade, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, por meio da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, realizou o encontro municipal em atenção aos cuidados com a saúde e segurança da pessoa idosa no município de Imaruí. Nós estaremos levando a conscientização sobre a saúde física, saúde mental do idoso, sobre a segurança do idoso, então isso é muito importante, cuidar da pessoa idosa para que ela possa cada vez mais, né, envelhecendo com saúde, envelhecendo com qualidade de vida. A atividade física, ela é fundamental para a pessoa de 60 anos ou mais ter um envelhecimento saudável, né, a gente sabe que com o envelhecimento eles vão perdendo força, vão perdendo mobilidade, flexibilidade e a atividade física vem nesse sentido, de fortalecer músculos, ossos, articulações, para que eles tenham um envelhecimento, uma qualidade de vida melhor e mais saudável. Esse é um tema muito conhecido, porém as pessoas acabam não conversando sobre. E quanto antes você descobrir, ou quanto antes você ter os sinais e sintomas do Alzheimer, melhor vai ser seu prognóstico e melhor vai ser a projeção para o seu futuro. Nós temos sim sinais e sintomas que dão alerta, como perca de memória, uma simples dificuldade em fazer as suas atividades do dia a dia, até mesmo o seu autocuidado. Este é o quarto encontro que já aconteceu nas cidades de Florianópolis, Navegantes e Criciúma.